Bom, olha só onde a gente tá hoje, estamos aqui no Sons of the Forest mais uma vez E hoje a gente vai continuar a nossa série no game, indo pro episódio de número 9 Número 9, né? Indo pro episódio de número 9 No episódio de número 8 a gente deu um rolê muito insano Entramos numa caverna, que tem aqui na frente, nessa caverna a gente encontrou katana Encontramos uma armadura dourada, pique cavaleiro do zodíaco Encontramos também essa máscara dourada que me dá alguns atributos Que eu vou tentar botar em prática com os nativos aqui da ilha logo logo Que ao fim tá com dor de ouvido sempre Mas antes de seguir pra nossa nova empreitada Eu quero agradecer aí muito por todos os comentários, todos os feedbacks nos últimos vídeos E no último vídeo especificamente Foi bem maneiro ler que vocês estão curtindo e tão querendo mais vídeos Isso me deixa muito motivado E eu quero pedir também, caso você ainda não seja inscrito no canal Por favor, se inscreva O barulho da água E o que é o vinho não tá nem aí Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva Dê aquela força Que a inscrição ajuda demais Dropa aquele comentário maroto Comenta o que você quiser Seja gentil Mande algo bem maneiro Ou o que seu coração mandar Dropa o like O like ajuda muito E ativa o sininho Ativar a sinoleira Ajuda você a ficar sempre antenado E por dentro dos updates do canal Mas agora chegou a hora da gente seguir Porque daqui a pouco eu vou começar a ser atacado Então bora lá Acho que já dá pra gente começar a seguir em frente, né? Vou dar uma ordem Pro menino que alve me seguir A ideia hoje é encontrar Novas coisas, né? Eu preciso começar a descobrir coisas novas do game Que eu ainda não descobri E eu quero muito encontrar os itens Que foram colocados na atualização do game Como o binóculo E a asa delta A asa delta tá bem meme Tá bem engraçada E tá bonito também Porque dá pra ver o jogo de cima E o jogo é grande pra caramba Cadê fica? Constrube? Tenha siga-me Eu vou botar o Kelvin pra me seguir Vamos ver se a gente também consegue hoje Conquistar a Virginia Então Tem algumas coisas pra fazer Mas antes Eu vou tentar subir aqui na montanha mais uma vez O cara tá correndo de mim, velho Tentar subir na montanha mais uma vez Pra ver se eu encontro Esse cara é forte Mas a A katana é muito forte, cara A katana é porradeira Cadê? Dá pra pegar um crânio? Será que assusta ele? Olha que detalhe bonito que tá o crânio Que brilho bonito Vem cá, irmão Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Vou mostrar seu primo aqui Será que ele se assusta? Esse barulho da água Oh, 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 vem cá Oh, oh, vem cá Vem cá, mano Vem cá, vem cá Vem cá Saber se ele, se ele, se ele, se ele reage, né? Se ele reage Ele não reage pelo jeito Ou tá só correndo de mim mesmo Bom, a gente tem que subir Ele já tá subindo Então vamos pra cima Cadê ele? E aí, tio? Vem cá, Alvinho O osso É que se o Alvinho tomar uma pancada Ele vai vazar Eu consegui encontrar a Asa Delta Num ponto bem fácil Inclusive eu postei um vídeo Recentemente Em... Encontrando, né? Essa... Essa Asa Delta Num lugar bem fácil É pra elas estarem sempre São onze Asa Delta Se eu não me engano O binóculo eu não faço a menor ideia De onde esteja Depois eu vou tentar voltar pra minha base Onde caiu o helicóptero Pra ver se eu acho Mas... Asa Delta São onze Se eu não me engano Muito E é pra elas estarem Em locais altos, né? Locais em que a gente pode saltar E usar Vamos ver se aqui em cima tem Se não tiver Eu volto pra trás Porque aqui atrás Tem coisa pra explorar ainda Vamos, meu bodinho da montanha Vamos subir Eu já falei isso algumas vezes E... Falo de novo A escala desse jogo Tá muito bem aplicada Tá tudo gigantesco Quando você tá longe Tá muito legal de ver isso E eu tô bem no topo De uma das... Na verdade é uma montanha Só, mas eu tô bem Em uma das partes altas dela Vou continuar zanzando aqui Ver se eu acho um acampamento Alguma coisa assim Pra ver se tem alguma Asa Delta, né? Eu não sei especificamente Onde estão Todas elas Sei de uma Porque eu investiguei E encontrei Mas outras eu não sei não Deve ter pra lá Eu acho Que é mais alto, né? Bora lá Cheguei aqui do outro lado Cheguei aqui do outro lado Caramba Tem muita distância Pra percorrer Eu vou lá na outra ponta Depois eu vou pra outra ponta Vou continuar andando É muito branco Muito branco Ó, tudo branco Branco, branco Branco E lá embaixo o mapa É verdade A gente tá no inverno, né? Então tem neve Pra todo lado Inclusive é um bom momento Pra fazer base Em cima de rio É pra fazer base Em cima de rio Depois que descongelar Fica mó legal Fica bonitão Eu não lembro Eu acho que eu nunca vim Aqui pra esse lado Pra esse aqui Eu nunca vim Nunca explorei Será que tem alguma coisa Interessante aqui? Desde lá do meio Até essa ponta aqui Eu dei uma senhora volta Andei pra caramba E não achei nada Não achei Pelo menos desse lado Não achei acampamento Não achei asa delta Não achei nenhum tipo De resquício de vida Então eu vou voltar Pra aquele lado Que a gente tava Que se eu não me engano É esse aqui E vou investigar Um lado da península Não, da ilha Que eu ainda não investiguei Essa neve caindo Atrapalha muito a visão Pô, dá pra descer ali ainda Vamos tentar mais uma vez Aí eu já vou lá Pra baixo direto Vai Nossa Deu ruim Não deu ruim Nossa, eu tô voando Meu Deus Ele nem Nossa, ele tá de boa Poderia descer? Obrigado Aí, tamo de boa Chegamos na parte de baixo Mais uma vez De novo Água congelada Estamos literalmente No mesmo lugar Só que Na verdade É perto Mas vamos ao mesmo lugar Tem uma ilha ali na frente É uma ilha, né? Pode ser considerada uma ilha? Não Faz parte da Uma ilhota, na verdade Faz parte da mesma ilha Tamo Não sei o que é isso Mas vamos lá ver Meu dia Se esse pedaço Eu ainda não explorei Não sei o que tem pra cá Não sei o que Se tem alguma coisa interessante Ou importante pra cá Não vi nada sobre Então Há uma chance De não ter muita coisa Hoje é um dia Mais exploratório Mais uma vez É um dia de explorar O lugar As coisas Que nós não Exploramos ainda E torcer Pra achar Alguma coisa interessante Né? Porque o jogo Tá enorme O jogo Tá gigante E Tá meio vazio Tá um pouco vazio Tem uma coisa Que eu não encontrei Ainda Eu nem sei onde fica Que é A machete Tem uma machete No jogo E eu não achei ainda Vamos ver Se andando pra cá A gente dá sorte De encontrar algo diferente Finalmente a neve Deu uma trégua E a gente acabou voltando Basicamente pro mesmo lugar De onde a gente saiu Olha lá Dei a volta Eu subi Até a montanha Fui pra lá Voltei Voltei pela praia Cheguei aqui Passei por essas ilhotas Tô passeando Na verdade agora Pra ver se eu acho Alguma coisa diferente Mas até agora Nada Se eu não encontrar nada aqui A gente vai até Lá na frente Onde tem um Uma outra marcaçãozinha verde Que não tá aparecendo Mas lá na frente Tem outro spot Pra poder investigar Eu até imagino que seja Mas a gente vai lá Pra confirmar Caso eu não encontre Nada diferente aqui Então bora Ó Isso é diferente Eu não tinha reparado Que acontecia no game ainda Mas tem baleinha No game lá Tem baleia A gente encontra a baleia Nas praias Aparentemente atacada Pelos mutantes Pelos nativos né Mas eu não sabia Que elas apareciam vivas Olha lá Dá pra ver Não são tubarões né Os tubarões tem Padrão diferente Comportamento diferente Mas olha que jogo bonito E as As baleias lá Isso é legal Será que elas me atacam? Eu não vou lá pra ver né Deixa quieto Deixa quieto Vamos continuar andando aqui Margeando Vai que a gente encontra Mais alguma coisa E já tá chegando a noite também né Tá chegando a noite Acho que eu vou fazer uma base Vamos ver uma base né Fazer só um Um lugarzinho pra salvar Olha a baleia pertinho Cara Legal E a gaivota Atolada na neve Legal mano Desce pra caçar Não Caçar por que também? Uma baleia Que eu vou fazer O que eu faria com a baleia Carne pra um ano de jogo Bem legal Vou fazer a casinha aqui Ah eu tenho que ter Tenho Boa Fazer e salvar né Fazer e salvar Mimi E continuar Dormir Salvei Acordamos aqui Seis horas da manhã Do dia treze É treze mesmo E vamos Vamos continuar O rolê Continuar andando Lá em direção ao Kelvin O Kelvin tá exatamente Onde eu quero ir Então vamos Bora Eu não tinha encontrado Ainda no game Eu achei que nem tivesse Na verdade Esses conjuntinhos De ilha pequenininha Que nem tem no The Forest Mas aqui tem também É que o game é tão grande O mapa é tão grande Que As vezes não dá pra ver No GPS inteiro né Então tem que sair Explorando mesmo Como a gente tá Explorando na raça Vai levar um pouco de tempo Pra descobrir todos esses locais Mas eu tô aproveitando Que a gente já tá por aqui Pra dar uma olhada Vai que eu encontro Alguma coisa né Mesmo Não é que tem alguma coisa No The Forest A gente sabe Que Nessas ilhas Nessas ilhotas Tem por exemplo Pedaço Pra item Pra poder colecionar Colecionar não Pra poder juntar E criar item Então Vai que tem aqui também né Aquilo que na água Aquilo é um tubarão Ou um passarinho Voando baixo Passarinho voando baixo Bom Ela aparece Vou subir Vou subir aqui Tem um lago Bem aqui em cima Vamos ver se Alguma coisa Interessão Hum Olha só Eu subi aqui Pra ver aquele laguinho Ou aquele local E tem um acampamento de nativos Aqui ó Aleatório Pra um boné Mas tem Não vi nativos Só vi o acampamento Por enquanto Eles demoram um pouco Pra spawnar as vezes Mas sem ninguém aqui Ah lá Lá na frente tem Bom Bom momento Vamos testar Vamos testar A máscara dourada Cadê ela Tá aqui né Máscara dourada Vamos ver se os caras Vão Kelvin Siga Pegue Limpe Descanse Fique Construa Obtenha Siga Me pegue item Limpe Descanse Fique aqui Escondido Se esconda Truta Chegou a hora Vamos ver se aquele caba Vai Tentar tretar com a gente Cadê ele Aqui Ele parece que tá enrolado Em bacon Não parece Alô irmã Ah é uma moça Alô E aí Nem me estranhou não Alô Não vai me venerar não Ela espreguiçou Ou é impressão minha Alô Alô Não tá vazando nada Ah lá Ah droga Ela ia começar A me venerar Alô Alô Espreguiçou mais uma vez Tá com preguiça hoje Calma Ué Ah o Kelvin Cara Ô Kelvin Você Peidou na missão irmão Falei pra você ficar escondido Truta Ah ele não ficou por um motivo Muito injusto né Foi atacado Coitado Ou não É a mesma moça Alô Alô Ah então não demorou Então Não tá afim E eu também não tô afim Então Olha que legal O ataque dela Não deu né Ok Alvin Olha uma cruz Cara Gigantesca Que nice Velho Já que atrapalhou o rolê Ah Tô tomando Coca-Cola Não era pra tomar agora Que alvo atrapalhou Velho Folha Colector Será que dá pra interagir com isso? Ih tem mais 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 Tem um monte de De cruzinha no chão Cadê o Caba Ah é um cemitério E aí irmão Opa Sério mesmo Que isso cara Tá jogando Não dá A katana É muito Muito Quebrada Tem mais um Ali O Kiovin Meteu o pé Estragou o rolê E meteu o pé Será que dá pra pegar Mais alguma coisa Nas cabaninhas Acorda Ah Carninha Comida Enlatada Ou eu quero ver Esse lugar Descongelado Será que tem Mais coisa Pra ver Ainda que eu não tô Conseguindo ver Eu acho que eu vou dar Um tempo Nesse lugar E voltar Depois Que ele tiver Descongelado Eu quero ver O que tem aqui Sem esse tanto De gelo No caminho Eu tô achando Guaraná Não é Tô achando Sementes de Guaraná E Guaraná Guaraná poderia Me dar um boost Ele poderia ficar Tipo Guaraná mesmo Ficar loucão Andar mais rápido Ah porra Que susto Cadê Que ó Olha o que você fez Pô Que ó Me atrapalhou O rolê Mas Eu vou seguir Andando Agora tá aparecendo Lá na frente Lá Bem lá na ponta Do GPS Piscante Verde É pra lá Que eu quero ir Esse inverno É meio rigoroso Tá meio longo demais Longo demais Poderia passar logo Já deu de inverno Já deu de frio Já saí daquele lugar Que a gente tava E tô seguindo Pra frente Mais uma vez Agora tô indo Em direção Ali ó Tô bem mais perto Daquele pontinho verde Do que tava antes Então o que é isso? Pneuzinho? Cuidado com dengue Cara Pô tá muito grande Cara O mapa é muito grande Tá certo que agora Tem as a delta Com as a delta Eu posso sair Zanzando pra lá e pra cá De forma mais rápida Mas mesmo assim Falta um barquinho Um carrinho de golfe Será? O que vocês acham Que vão vir no jogo? Vão vir de itens Eu acho que ainda Vão meter um carrinho Motorizado Não Olha Acho que foi mudar a estação Ah isso aqui Eu não tinha visto não Eu acho que vão meter Uns dois veículos Pelo menos Pra gente conseguir usar Tá faltando ainda De jangada O barquinho que a gente Crafta O barquinho pra gente fazer Eu acho que vai ter sim Barquinho motorizado Pelo tanto de barquinho Que a gente encontra E motor também Tem motor Tem um dos nativos Que ataca a gente Com um motorzão na mão Motor de Opa Motor de barco E eu acho que esse cabo Vai atacar nós Atacar não né Eu acho que sim Ele já ataca Eu acho que esse motor Vai ser útil em algum momento Tomar a agulha Bota o fé Que esse motor vai ser Útil em algum momento Útil de verdade pra gente E os carrinhos de golf Carrinho de golf Porque tem muito Carrinho de golf Vamos tentar agora Eu acho que vai dar Se o Kelvin não colar Vai dar bom A ideia é a seguinte Com essa máscara Eu consigo fazer Os nativos me venerarem Que nem rola no The Force Que eu me pinto de vermelho E colo nos nativos E eles começam a me venerar Como se eu fosse um deus Aqui nesse game Quando eu tô usando A máscara dourada Eles se ajoelham E começam a me venerar Então é Agora não dá mais Que susto velho Baita susto que eu tomei Bom, eu acho que vai dar bom ainda Vamos tentar É um Como ser venerado Pelos nativos Do Sons of the Forest Pick the Forest Será que vai dar bom? Vamos tentar O esquema é Eu tenho que já sair daqui Usando a máscara E entrar na Entrar no meio deles Utilizando a máscara Já não posso chegar lá E colocar E se eles não bugarem Começar a me atacar, né? Eles Eu acho que eles Não vão me atacar Eles rezam pra Eles rezam pra carne Nossa, velho Que susto Olha lá Eles tão venerando a carne Estou venerando O rango deles aqui É um bagulho religioso mesmo Será que eles vão rezar Pra mim também? Ah lá Eu tô sendo venerado Eu tô venerado Sabia que dava certo Da hora, né? Será que outros Vão me venerar também? Ó, o caba fica sentadão Tem mais de um, né? Ah lá Eu saí Ele parou O caba da máscara dourada Fica sentadão Na cadeira de De carne dele Ah lá Tem um montão de presos Pô, os nativos Dessa ilha São muito mais São muito mais Berezo que o do The Force Né não? É muito legal O comportamento deles, cara É muito bom É muito bom Hum, tem caixa de arma O maluco tá no foguinho aqui E aí? Você vai me venerar? Tudo bem, irmão? Você tá comendo carrapato? Vai rolar? Tem mais um ali embaixo As cabanas Esses caras São um pouco Menos Imponentes, né? Ah, moça E você, mano? Ah lá Passou reto, mano Tentando me turmar Tô tentando entrar Pro clã dos caras Olha lá Esse cabo aqui É uma das pessoas Que estavam aqui na Aqui na ilha Quando Quando rola O que eu tô entendendo Até agora, tá? Dos documentos Que a gente achou Das coisas Que o game Tá indicando pra gente É... Tem alguma coisa Nesse lugar Que toda vez Que é acionado Ele cria Tipo um Uma Ele abre uma Uma chavinha Ou ele ativa uma chavinha Que faz uma Faz uma ligação Entre uma outra dimensão E a nossa E esse switch Entre dimensões Faz com que Esse tipo de Mutações aconteçam Então Tem algum artefato Pique o nosso artefato Da ressurreição Do The Force Fazendo com que Essas coisas aconteçam Então toda vez Que esse artefato É ativado Ele liga Por algum motivo qualquer Esse tipo de switch Esse tipo de troca De dimensão Acontece E as mutações Vêm junto E essa é uma mutação Ah não Calma 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 E esse tipo de mutação Oriunda desse tipo de coisa Aí de Desse switch Ah lá Eles ficam Agressivos Cara Caçando carrapato Cadê o grandão E aí Golias Tá bem irmão Não dá nem pra ver O rosto dele Tão grande Que ele é Olha lá O troninho de carne Dele Acho que já deu O que dava pra fazer Aqui A gente já conseguiu Pelo menos um Pra venerar a gente Irmão Tá afim de venerar Um cara De rosto dourado Que engraçado Bom Consegue ser mais engraçado Que o The Force Tudo bem E aí mano Problemas da vida Tudo certo Contigo Ah lá Eles vão Ratear Com o mutante Que doido São realmente Encanados Com os mutantes Bom Já deu né E agora O que a gente faz Tira a máscara E revela a surpresa Surprise Motherfuckers Surprise Ninguém ligou não Ninguém ligou O que o pai faz agora Aproveita que tem Muita gente aqui Lança uma fresquinha Uma fresquinha Será que pega Não pegou nada Outra fresquinha Outra fresquinha Acabaram as fresquinhas Vamos tentar Deitar os caras Do jeito Diferente Acabou Eu tô sem munição Não é verdade Olha lá Ele foi lá Vê lá o amigo dele Outro já foi Chega Não quero mais Ser venerado Ai Acabou a munição Chegou o momento Ai Eu acho que não vou Tancar hein Será que eu vou Tancar Mais um já foi O O Zoado É o grandão Ai não tem mais O zoado É o grandão Aqui Irmão Nossa Isso foi muito Ninja Na costinha Tem mais Vocês aí Charmão Eles metem o pé Chega de mutante Também Tem muito mais O que fazer Dá pra dar uma Explorada nas coisas Que eles deixaram no chão Ah munição de Shotgun E aqui é 9mm Pouca coisa Pouca coisa Alô Indy Night Pouca coisa Com acampamento Desse tamanho Ah tem mais um Lá na frente E aqui tá As baleinhas Do outro lado A gente viu Baleia viva Aqui tem as baleias Já Que já foram De base Será que vai melhorar? Melhorou E aqui tem Bastante cara Também Acho A gente tá bem Perto de um lugar Que eu acho Que é bacana Tem outro mutante Tem os Tem o Golias Ali O cara grandão Tem um Fingers Aqui Tem dois ainda Dos grandes Oh bicho Pelo amor de Deus Chatão Também Peguei o courinho dele Não sei se eu tô Olha Virginia Virginia Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Tem ela Rebolante E aí Virginia Tudo bem? Não Me dá Essa frutinha Mano Eu vou subir Um pouco mais No meio Da floresta Aqui Fazer um save E continuar De dia Fiz o save Acordei E a Virginia Tá aqui pertinho De mim De novo E aí VV Você vem Ou não Vem Vem ou não Vem Pra gente Ficar Close Beleza Shotgun Um pouco mais de munição Vamos ver se dá pra abrir Isso Dá pra abrir Ou tem que ter remédio Beleza Tem remédio Muito bom Nice Tamo bem Pra esse momento Pelo menos Virginia Vem Vem pra cá Mano Isso é muito bom Dá pra desmontar Cara Eu esqueço Que dá pra desmontar Quando você Construir uma Barraquinha dessa Pra salvar Aperta o Olha lá Ela me espiando Ela me espiando Vem Que bonitinha E aí Virginia Vem cá Mano Eita Fudeu demais Poucas Ai Põe Tamo poucas 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 Sai 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 Poucas Ai Cabo Sai Virginia Você vai De base Irmã Poucas 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 Ah Cara Vocês estragaram O rolê de novo Mano Ah não Esse pequenininho Aqui é chato Velho Volta aqui Acabou a munição De novo Eu estava tão perto Cara Estava tão perto De conquistar A Virginia Calma Virginia Calma Eles pegaram Outra mutante A noite E aí Você está bem? Conquistei Não é possível O amor Bateu a minha porta Não 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 É mentira 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 Ah Não acredito Ela saiu correndo Ah Virginia Volta Mano Pô Os caras Chatos Velho Olha os passinhos Ela Dá pra seguir Sumiu Ela sumiu De novo Pô Eu ia Pô O rastreador Nela Velho Chega O amor Não é pra mim Vou tomar água Caramba Estava tão pertinho De botar Botar uma aliança No dedinho dela Mas não deu Nossa Quem está aqui Do meu lado Velho Que susto Mano Você é grande Truta Você é grande E É grande Só isso Que eu tenho Pra dizer E aí Olé Nossa 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 Vem Matei Foi de base Também Mais alguém Aí Mais alguém Algum candidato Você Candidato Foi de base Também E você Etebilu Mais um ali Tem mais um aqui Mais um Mais um Mais um também Mais alguém Mais alguém Candidatos Ele droppou o bolsinho Candidatos Não né Imaginei A Virginia A Virginia A Virginia A Virginia Ela está ali ainda Cheguei Virginia Vou te dar uma arma Cara Olha ela Oi Não Não Eu não quero brigar Não quero brigar Volta aqui Mano Tô Perseverante Ela está correndo de mim Eu nunca fiz isso Um dia atrás dela Vamos ver Ah o cara aqui Não dá De katana Os cara não pega Cadê a Virginia Ali Vem aqui Viver Chega aqui Pertinho Aí mano Vou te dar uma roupinha Pô Tem roupinha vermelha Eu não tinha achado Essa roupinha vermelha ainda R Usar Beleza O que que eu dou pra ela Tome Essa aqui eu vou segurar Por enquanto Tá Se você não se importar Conquistei Pronto rapaziada O amor está no ar O amor está No ar E comigo Eu quero muito chegar ali na frente Eu ainda não cheguei Vamos ali naquele ponto verde O que é aquilo E depois A gente decide O que fazer Eu acho inclusive Que eu já posso até liberar A shotgun pra ela Se ela vier pra cá Eu vou liberar pra ela já E aí Virginia Você está sozinho Hein mano Pronto Agora eu estou sem armas Pronto Está feliz Consegue se proteger agora Que isso Me ignorou total Tudo bem então Depois de trocentos anos E de tanto andar Nesse lugar A gente chegou Está lá O GPS Esse pontinho verde E é outro bunker É isso aí Outro bunker Mais uma vez O proletariado É o que mais se ferra Inclusive no game Mas o importante É que é outro bunker É outro bunker E eu acho que Esse é o bunker Do final do jogo Esse é um dos bunkers Mais importantes do jogo Se não O mais importante Esse é o bunker Definitivo do game O que eu vou fazer? Ali embaixo tem algumas coisas Pra explorar Eu vou meter um save aqui Eu não sei se eu tenho Aquelas Esses rastreadores Acho que eu não tenho Mais nenhum Eu não sei se eu preciso Deles pra poder fazer Uma marcação aqui Mas eu vou usar A base pra isso Pra eu poder Encontrar esse lugar Com mais facilidade Ou só pra apontar No GPS mesmo Porque Já que ele já aponta Anyway Acho que eu não precisaria Agora com esse bunker Aqui à vista Que é o bunker Que vai pro final do jogo Com certeza E muita coisa Pra explorar ali embaixo Eu meti uma Uma tenda Uma barraquinha Pra gente poder salvar o game E a partir Do próximo episódio Seguir Pra dentro aqui Ou Voltar um pouco mais pra trás Porque eu ainda tenho que encontrar O avião E o campo de golfe Dentro do campo de golfe Se eu não me engano Eu vou achar Uma arma Que eu ainda não tenho Se eu não me engano muito Mas eu acho que é no campo de golfe mesmo De toda forma Eu vou salvar o game aqui E a gente vai continuar A partir desse ponto No episódio de número 10 Eu gostaria de agradecer Mais uma vez Por tudo que vocês Têm feito Por esse canal E por esse criador De conteúdo Que vos fala Sou muito grato Por tudo que vocês Vêm fazendo Nos últimos tempos Nos últimos dias Tá sendo muito intenso E muito maneiro de ver Quero pedir também Que você Se inscreva no canal Caso você ainda não seja inscrito Dropa aquela inscriçãozinha Deixa aquele comentário maroto Escreva o que você quiser O que você se sentir à vontade Deixa o like O like fortalece demais E ativa o sininho Porque o sininho Vai te deixar Sempre pronto Para os updates Sempre que surgir Uma coisa nova No canal Você vai ser o primeiro A ser avisado E é isso A gente se vê No próximo episódio E tchau